Todas as conectividades, a pessoa já tem Wi-Fi, ela pode entrar no YouTube direto, pelo YouTube. Pode usar o GPS Maps ou Waze direto do aparelho. Ele tem toda a conectividade possível de USB, SD card, tem todas e ainda tem o Z-Link, que o Z-Link é o Apple CarPlay. Tem dois USB funcionando no carro, um que é usado apenas para o Z-Link ou para carregamento e o outro USB para pendrive e também carregamento. Tchau, tchau.